Música Celebramos com alegria a festa do Natal, depois no dia 1º a maternidade de Maria, essa chamada para o dia mundial da paz e agora vamos celebrar a festa da Epifania. Uma palavra grega, meio difícil, mas para dizer apenas que é a apresentação, a manifestação do Senhor. Que manifestação? Nós vamos ouvir um refrãozinho para saber essa nossa festa de reis, festa dos reis marcos. Os devotos do divino vão abrir sua morada. Para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvado. Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, A bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. Esse é o convite dessa festa, que a gente siga a bandeira do menino e que a gente siga os passos dos reis magos. Eu queria chamar a atenção de três pontos nessa festa. Os magos dizem assim, quando eles chegam em Jerusalém, perguntando onde nasceu o rei dos judeus. E explicam, nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. É o primeiro convite. Nós esquecemos, com tanta luz, com tanto barulho, de levantar os olhos, de ver as estrelas e encontrar nelas um sinal. Deus nos fala pela natureza. Tem um salmo que diz, os céus e a terra são uma narrativa, eles narram a glória de Deus. Eu penso que hoje as pessoas, crianças, jovens, estão mais abertas para encontrar de novo os traços do Deus na natureza. Diante dessa crise climática, diante do aquecimento global, dos incêndios, enchentes, a gente estava não vendo a beleza e que Deus está nos falando agora como um grito de socorro nessa natureza. Aprender que não foi nas escrituras, nada. Eles viram a natureza e foram atrás. Então, a segunda coisa, a gente se colocar a caminho com indagações dentro da alma, com sonhos, com vontade de um mundo melhor. Segunda coisa, eles vão perguntar no lugar errado, ou em Jerusalém. E o rei Herodes convoca os sábios, convoca os letrados na escritura, para saber onde que ia nascer o rei dos judeus. E aí, trazem a profecia de Miquéias. E tu, Belém, terra de Judá, não sois de modo algum a menor do que de ti, a de nascer o Salvador, o Messias. Bom, esse rei quer saber das coisas, mas de malvadeza. Chama os magos e diz, vocês vão saber direitinho onde que foi, onde que nasceu o menino, porque eu quero ir adorar. Os magos, saindo de Jerusalém, vêm de novo a estrela e ficam cheios de alegria. E seguem a estrela, chegam em Belém, se ajoelham, né? Se ajoelham diante de Maria, da criança. Adoram um gesto de ternura diante do menino. E abrem os presentes que eles tinham trazido de longe. Então, essa segunda coisa é uma festa de a gente se colocar de joelhos diante do mistério de Deus. Da beleza de um menino que nasce, de uma criança, da vida. E por isso, as festas de reis são festas, as pessoas vão dando, cada uma coisinha, uma galinha, um porquinho, uma cabra, um dinheiro. E faz uma grande festa de partilha, do dom e da partilha. É uma festa de reaprender a partilha. E por último, eles têm um sonho e não voltam para Herodes. Nós não temos que trilhar o caminho dos poderosos e da maldade. Porque Herodes ficou furioso e mandou matar todas as crianças de menos de dois anos em Belém e arredores. E que a gente denuncie hoje, grite alto, o que está acontecendo em Gaza, milhares de crianças assassinadas. Isso é um genocídio. E nessa festa, a gente tinha que pedir paz, paz, paz. Porque guerra só traz ódio, vingança e maldade. Que a gente converta o nosso coração para partilha, para paz e para reencontrar os sinais de Deus na natureza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.